Nesta segunda-feira, cerca de 2,2 milhões de estudantes iniciam o ano letivo na Rede Pública de Ensino de Minas. Entre os destaques está a universalização do Reinventando o Ensino Médio, que chegará a 2.211 escolas. A iniciativa oferece disciplinas voltadas para as áreas de empregabilidade, com temas transversais e atividades extra-classe. 340 mil estudantes farão parte do programa. Com o Reinventando, a carga horária para os três últimos anos da educação básica passa de 2.500 para 3.000 horas-aula. O programa já funciona em 133 escolas públicas do Estado.